De um lado a arte e do outro a economia. Aí nós temos uma questão. O artista faz aquilo que ele gosta, aquilo que ele considera arte, ou faz aquilo que vai vender? O programa Rede de Olhares, dessa quinta-feira, vai falar sobre indústria cultural e sobre a arte como uma mercadoria. Você é nosso convidado, participe ao vivo do programa a partir das seis e meia da tarde. Mande a sua pergunta ou o seu comentário. Eu espero você para a gente fazer uma reflexão sobre a arte.